Aqui nem lá, na ilha do medo Aqui nem lá, na ilha do brade Aqui nem lá, na ilha de maré Aqui nem lá, essa lina das margaritas Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça Essa ladeira Dei pra maldizer o nosso lar Pra sujar teu nome, te humilhar E me vingar a qualquer preço Te adorando pelo abenço Pra mostrar que não sou tu Se o bolo fica sem roubo Se a massa não tem fermento Se não cozinha por dentro Vai tudo por água abaixo Eu acho, acho, acho que agora tá Quase no ponto da No ponto de provar Eu acho que agora tá No ponto de sonhar Eu acho que agora tá Eu acho que agora tá Eu acho que agora tá Já que tá aí Já que tá aí Eu acho que agora tá Eu acho que agora tá